O carinho que eu tinha Sabe Deus onde estará Querida volte a meu lado Tua ausência me matará Te quero com toda a alma Sozinho não viverei Se não tenho teu carinho De tristeza morrerei Quero esquecer O meu grande amor Em meu pensamento Triste lembrança me faz penar Não posso querida Deixar de te amar Só pensando em ti Que me faz chorar Só pensando em ti Que me faz chorar Sei que lembrarás um dia O tanto que te adorei E verás que é muito tarde Talvez morto e estarei Do amor que me negaste Te peço mais uma vez Que devolva as carícias Que um dia Que um dia eu te dê Só pensando em ti Que me faz chorar